O PT, Partido dos Trabalhadores, entra com a ação no Supremo Tribunal Federal para tentar garantir trabalho externo a condenados do mensalão. A ação protocolada no domingo vai levar o Supremo Tribunal Federal a decidir se presos em regime semiaberto, com pena inferior a oito anos, têm direito ao trabalho externo independente do cumprimento de pelo menos um sexto da pena a que foram condenados. Para o PT, a exigência prevista no artigo 37 da Lei de Execução Penal impossibilita a atividade externa para milhares de presos, além de ser incompatível com a Constituição de 1988, pois fere o direito à individualização da pena e o princípio da ressocialização do condenado. A necessidade de cumprir um sexto da pena foi utilizada como argumento pelo presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, para rejeitar o pedido de trabalho externo feito pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que pretendia atuar em um escritório de advocacia de Brasília. Dirceu foi condenado no processo do mensalão a sete anos e onze meses por corrupção ativa. Barbosa ainda decidiu revogar autorizações de trabalho para outros sete condenados do mensalão, entre eles o ex-tesoureiro Delúbio Soares e Valdemar Costa Neto. Todos os mensaleiros que tiveram o direito a trabalhar revogado pretendem recorrer da decisão. A ação do PT será relatada pelo ministro Marco Aurélio Melo.